Eu nem sei viu um negocinho só Mas é assim, não É falar pra mim Eu pergunto aquele ele era um daqui Não é assim Não Ele vai chorar pra ele E a minha 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 outra dia O que não vai ser um bicho não não E ninguém foi lá Não, não, não! Não, não, não!